Chegou a hora de falarmos sobre os cinco principais pontos positivos em se aplicar Single Responsibility no teu código. O primeiro é que facilita e facilita muito na manutenção do nosso código. Isso porque quando nós temos tudo separadinho em classes, nós conseguimos alterar em um único ponto garantindo que aquela dependência entre as classes acabe não afetando o funcionamento da aplicação de forma geral, tá bom? Então eu tenho isso tudo separadinho, eu tenho uma dependência menor das classes e eu acabo tendo menos problemas de alterar um ponto do meu código e quebrar uma outra parte do código que eu nem imaginava que iria ser impactada ao fazer essa alteração. O segundo ponto é que ele facilita o reuso do nosso código. Uma vez que eu tenho tudo separadinho, uma única classe ali com a responsabilidade dela fechada, eu consigo reutilizar esse código com maior frequência. Se eu tenho uma classe que é muito canivete, ela faz muitas coisas, eu acabo não conseguindo aplicar aquela classe, reutilizar o código daquela classe em vários lugares, sendo que eu precisaria ou alterar essa classe, né, e aí eu infiro lá na manutenabilidade, ou eu teria que fazer uma cópia de todo esse código, né, herdar esse código, sei lá, e teria vários métodos ali que não seriam necessários. Então o reuso acaba sendo utilizado de uma forma muito melhor, muito mais otimizada, beleza? O terceiro ponto é que ele melhora a legibilidade do código, uma vez que fica mais sintetizado, né, tudo separado em classes e organizado bonitinho. Logicamente tem outros pontos que são importantes, nós temos que nomear corretamente as nossas classes, os nossos arquivos, né, de forma a fazer sentido essa segmentação. Por exemplo, tem linguagens que suportam você colocar várias classes no mesmo arquivo, então já não fez sentido. Seria a mesma coisa que você colocar vários métodos, né, dentro da mesma classe, então já não faria muito sentido, já não teria tanto ganho assim. Então essa segmentação em arquivos e classes é bem importante para que faça sentido, tá bom? Para que a gente tenha esse ganho, bacana? O nosso quarto ponto positivo é que ele facilita na detecção de bugs, de problemas, ou seja, facilita no nosso processo de troubleshooting, o nosso processo ali de identificação e correção de erros. Uma vez que está tudo separadinho, né, como a gente falou antes, a gente já não corre mais o risco de corrigir um problema e quebrar outro ponto, mas também fica mais fácil de identificar aonde está o problema, tá? Uma vez que está tudo bem separadinho, é muito mais fácil de você testar de forma individualizada cada classe e chegar à conclusão de qual é a classe que está apresentando o problema. Sem contar que se você seguir corretamente ali, né, tiver uma organização bacana ali, das classes, né, em função da funcionalidade dela, do que ela está fazendo, você vai acabar chegando, né, de qualquer maneira, mais rapidamente à raiz do seu problema, seguindo, né, a linha do problema que aconteceu na interface, ou de um log de erro que você identificou, tá? Ou que veio, né, de alguma ferramenta do tipo New Relic, alguma ferramenta, um APM, que vai te apresentar ali aonde está acontecendo o problema, tá bom? Pelo menos em nível geral, em linhas gerais, né, isso já vai te trazer um norte ali de qual é a classe, né, raiz do problema, tá bom? Às vezes, no New Relic ali, ele vai apontar para você uma classe mais alto nível e você tendo essa organização bonitinha, você vai conseguir facilmente identificar qual foi a classe que originou aquele problema, né, ou qual é a classe relacionada àquele problema. Então, BugFix fica mais simplificado. Um outro ponto é que facilita na evolução do nosso sistema. Como naquele exemplo da calculadora, você pode criar uma classe nova com uma operação aritmética nova, por exemplo, e aí fica mais fácil de você, por exemplo, aplicar um padrão de projetos como um Visitor, né, ou um outro padrão, um Composite, por exemplo, um Chain of Responsibility, fica mais fácil de você aplicar esses padrões de projeto para resolver problemas específicos de projeto. Então, o seu código fica muito mais fácil, literalmente, de ser evoluído por você ou por outros programadores no futuro. Yark, caso você tenha gostado desse conteúdo, fica o pedido para você deixar um like, tá, nesse conteúdo, e se inscrever no meu canal ou me seguir, dependendo da rede que você estiver acompanhando esse conteúdo. Por quê? Porque assim você será notificado assim que sair o próximo conteúdo, né, o próximo capítulo dessa série do Solid. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Yark. Super abraço, até a próxima!